Em Goiânia, energéticos, roupas e sapatos foram alguns dos objetos furtados. A quadrilha era formada por três mulheres e por dois homens. Eles estavam em um carro com placa de Itaberaí. O veículo foi encontrado com a ajuda de um grupo de patrulhamento aéreo. Segundo a Polícia Civil, todos tinham passagem por furto. Um dos homens ainda tinha passagem por tráfico de drogas e outro por lesões corporais. Agora, eles vão ser indiciados também por formação de quadrilha. Parabéns à Polícia Militar por esse trabalho.